Agora acompanha comigo essas imagens. Coloca aí, diretor. Imagens de um assalto a uma fábrica de móveis no bairro São Cristóvão, que é o Fluttono. Aí, ó, 10h38. Lá, 10h38. Foi no sábado, né, Lamonia? 23, né? Lá, ó. Ó. Agora, a fábrica de móveis, ó lá. Ó. Entra com o capacete, com a roupa. Foi até lá no fundo. E um ficou aqui. Não, não, não. Fica tudo quieto aí, ó. Aí, ó. A dupla armada e agressiva, né? Entrou em uma empresa e surpreendeu funcionários e clientes. Ó lá, levou todo mundo pro fundo, ó. A ação durou aproximadamente 5 minutos. Olha lá. Aí já é o escritório, olha. É. Olha. Olha. Ameaça. É. Quem tem mais informações desse caso é o Fantoni Pesco, que tá chegando. Fantoni, posicione a gente onde é que foi certinho. Agora, que coisa, hein, Fantoni? Ninguém tá tendo passos nem no local de trabalho, meu amigo. Bom dia pra você. Excelente semana pra gente. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos. Boa semana de atividades. Nicomédias, até agora, ninguém foi preso por... Os dois suspeitos não foram presos pela polícia. A polícia conseguiu apurar que essa moto utilizada no crime foi roubada dias antes na comunidade da Laginha. Então, a polícia já avançou nesse aspecto. Mas a identificação dos suspeitos ainda não. Então, conforme você descreveu aí, os dois cidadãos, principalmente esse capacete cor-de-rosa, muito agressivo verbalmente, intimidou as pessoas com a arma de fogo, até conseguiram o que iria em torno de cinco aparelhos celulares, levou o laptop do empresário e ainda obrigaram a abrir alguma coisa, parecia ali um cofre para tirar objetos, levaram até o relógio dele. Eu observei que levaram o relógio do empresário, que estava no pulso, e, em seguida, os bandidos fugiram na motocicleta, cinco minutos, Nicomédias. E uma situação, no mínimo, estranha. Porque é incomum, ou vou até dizer, até inédita, uma ação criminosa nessa empresa, que já fica praticamente, Nicomédias, na saída de Teoflotone para o sentido Nordeste. É, possivelmente, até inédita essa ação. E a polícia fez os levantamentos durante o final de semana, mas não conseguiu prender os suspeitos. A polícia civil começou, a partir de hoje, que o boletim de ocorrência vai chegar para a delegacia especializada de furtos e roubos, para começar os levantamentos a respeito desse fato. Mas, Nicomédias, nada impede que o Curió cante o Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar a polícia a chegar mais rapidamente a esses suspeitos. Então, vamos contar aí com o Curió, no Disque Denúncio 181, e Nicomédias também destacar aí o comportamento das vítimas, que seguiram a recomendação da polícia de não reagir ao fato criminoso, a ação dos bandidos, estavam muito nervosos, isso é muito perigoso. Então, as pessoas mantiveram a calma e agora compete a polícia dar uma resposta, porque esse é um crime, Nicomédias, inédito esse ano. Não se teve registro de crime dessa forma e a resposta tem que vir, Nicomédias. É, com certeza, a resposta virá, né, Fantoni? É por isso que a gente sempre fala do 181 aqui, quem tiver informação sobre a moto, tem anotado a placa, mas que coisa, né? A violência lá, a agressividade, a ameaça, com a arma em punho o tempo todo, né? É, e não é uma pessoa preparada para ficar com arma. Como diz o Fantoni, qualquer movimento ali da vítima, que na opinião do agressor seja um movimento suspeito ou de ameaça, já faz o disparo. É, é muita covardia, né? A pessoa está trabalhando, lutando para manter os boletos em dia, né? Pagar essa carga tributária que tem nesse país, manter uma empresa aberta, não é brinquedo, né? A pessoa honestamente, trabalhando em pleno sábado, né? O outro vai lá e fazer graça. É sábado ou sexta, aquele lá está aparecendo. 23, foi que dia lá, maneiro? Foi sexta-feira, né? É, independente do dia, né, gente? A loja está aberta para trabalhar, ué. Ué, eu, hein? Misericórdia. Eles serão encontrados em breve, não demora. Leva relógio, leva tudo, ela empurra, joga no chão, fica deitado aí. Não levanta, não. E se esse pessoal tem a ideia, não é que eles vão embora, porque a imagem mostra lá, diretor. Não é que eles vão embora. Num dado momento, ele tira a arma da mão direita e coloca ali, ó. É esse momento aí, ó. E se agora um deles corre com um pedaço de pau atrás dele? Porque é um negócio de móveis, né? Ali, ó. Olha lá. Eu não posso falar, senão vai falar que eu estou incentivando. É.